Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente está trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estarei dando continuação aqui no vídeo que vocês pediram também nos comentários, que é Os Maiores Micos Ao Vivo, da TV Brasileira, parte 5. E eu estarei vendo com você naquele mesmo esquema de 100, com o maior prazer naquele mesmo esquema, pra vocês verem as minhas reações. Cara, eu gosto muito desse vídeo aqui do canal do Fala de Tudo, é muito engraçado, é um dos quadros mais engraçados que ele tem, porque mostra a vergonha dos apresentadores, e também do povão aí, das entrevistas muito engraçadas, cara, que eu curto demais, amor que rir. E eu quero ver esse vídeo aqui pra dar uma risada com vocês, beleza? Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscrevam no canal, ative o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? Reita, já sabe o esquema Black Shark, espada do negão, tá aqui pra você beijar da vontade, continuar sentadinho, me dando visualizações, e depois você se levanta e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Link das redes sociais na descrição do vídeo pra vocês me seguirem, e deixar também suas sugestões do meu Instagram, beleza? Então sim, vamos lá, não se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta, valeu! Vamos ver. Televisão. Como já disse várias vezes, fazer jornalismo ao vivo deve ser um inferno. Centenas de pessoas trabalhando igual escravo, manco para tudo sair perfeito. Mas mesmo assim, às vezes algum pequeno detalhe escapa. Não foram encontradas, Fabiana Almeida, bom dia pra você. Putsk. Parece uma cumba, porque tudo acontece para o repórter passar vergonha. Caraca. Chegou a hora dela voltar pra casa. Nossa, coitado. Mas jornalismo ao vivo é assim mesmo, porque quando menos se espera, acontece alguma coisa para estragar tudo. E esse é o tema de hoje, os maiores micos do jornalismo brasileiro. Ai, caraca. Como falei no início, fazer jornalismo não é fácil. Esse repórter aqui, por exemplo, devia estar no primeiro dia dele. Tava mais perdido que um analfabeto num concurso de soletração de palavras. Putsk. Boa noite. Como hoje é o primeiro dia do prog... do quadro, vamos começar com uma pergunta feita pelas meninas da redação. É... 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 Eu peço pra cagar. Claro, pelo amor de Deus. Cacá, que era a pedra do tênis do treinador, já vem trabalhando normalmente e pode até participar dos dois amistosos por um período dos dois... Ai, caralho. Nessa mesma pesquisa, ela também mostra que as pessoas são um favorito. de, por exemplo, fechar ruas aos domingos pra lazer. E... Olha, a última informação me fugiu aqui. Fugiu? Ah, valeu. que a CD... Lembrei agora disso... Foi a primeira vez que Dunga falou depois da convocação do dia 11 de maio. Foi a primeira vez que Dunga falou depois da convocação do dia 11 de maio. Meu Deus. Foi a primeira vez que Dunga falou depois da convocação do dia 11 de maio. Há cinco anos, a organização OCIPE, Instituto Mundial da Cidadania... Perdão. Nossa! Caraca, mano. Que vergonha. Liliana. Os documentos vão ser encaminhados para Belo Horizonte. Ô, Liliana. Daqui a pouco a gente volta com outras informações com você. A hora que se tiver essas informações todas apuradas aí, escritas, aí a gente volta a se falar, tá bom? Pedra no sapato do treinador. Caraca. Era cacá. E ele já vem trabalhando normalmente e pode ir até participar dos dois jogos que o Brasil vai fazer. Dos dois amistosos que o Brasil vai fazer. Olá. Oi. Como hoje é o primeiro dia do quadro, vamos começar com a pergunta feita pelas meninas da redação. Mas a partir da próxima semana, vamos abrir espaço para que você também faça a sua pergunta. Então vamos lá. A pergunta de hoje é o que os homens reparam nas mulheres? Por que os homens não reparam nas mulheres? Na verdade, o homem repara sim. O homem é um ser extremamente... Ele repara minuciosamente as mulheres. Ai, cara, fala sério. Botar esses caras para falar essas coisas. É sério. Esse é o que também deve ser o outro novato. Tentou fazer uma piada ao vivo, mas não deu muito certo. Eu estou animado para o carnaval. Me desculpa, Paulo. Mas não tem piada, não? Não, não tem, não. Você sabe qual que é? É uma piada boa essa daqui. Segura. Ah, então vai lá. Qual que é o site preferido dos cavalos? Não faço ideia. É o www.com.com.com. É isso. Tchau. Até amanhã. Valeu. É mais fácil virar um velório, mas até jornalistas experientes cometem gafas. A entidade alega que parte dos médicos não rivalidários de diplomas vai causar restrição de locomoção, o que caracter... 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 Perdão. Caracter... Caracterizaria trabalho escravo. Caracter... Valdo de Mello Tavares afirmou ainda que sempre respeitou a pluralidade... Caracter... 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 Mas apesar das gafas, os jornalistas conseguiram se sair bem e deram a notícia de forma correta. Ao contrário dessa repórter no novíssimo canal da CNN. O canal mal estreou e ela já cometeu uma gafa de cair o olho da bunda. O Brasil terá fechado suas fronteiras com todos os países da América do Sul. Não fazem parte da América do Sul, mas é bom que a gente possa ressaltar que Chile e Equador, que não fazem parte da América do Sul... O quê? Ah? Que Chile e Equador, que não fazem parte da América do Sul... Não gostaria de assistir umas aulas de geografia. Mas não foi só ela que falou as negras no novo canal da CNN... Putz. Que não fazem parte da América do Sul... Teve essa mulher com cabelo de boi lambeu que deu uma notícia sem sentido nenhum. E um desses casos é um caso grave de um médico de 65 anos... Que segue internado em um hospital particular na zona norte da cidade. Ele morreu na noite da última terça-feira em Niterói, na região metropolitana... Em decorrência de uma pneumonia e também de uma infecção generalizada. Segundo o último boletim médico, esse paciente apresentou uma melhora discreta no quadro de saúde... Mas ainda segue internado na UTI e sem previsão de alta. Não entendi mais nada. Falou um quilo e não entendi uma grande... Não entendi merda nenhuma. ...em um hospital particular na zona norte. Ele morreu na noite da última terça-feira em Niterói, na região metropolitana... Mas ele morreu como é que ele tá internado? Mas ainda segue internado na UTI. Esses jornalistas passam anos na faculdade, mas parecem que largaram a escola no jardim de infância. Que Chile e Equador, que não fazem parte da América do Sul... Agora uma reportagem nada a ver foi essa do Globo Rural. Sobre fazendeiros que botam luzes de rave para espantar onça. Pesquisadores do Parque Nacional do Iguaçu e da Universidade Tecnológica Federal do Paraná... Estão testando luzes de LED para evitar ataques de onças pintadas aos rebanhos. Assim que anoitece, as luzes acendem automaticamente e afastam as onças. Mas não é? Mas nada a ver ainda foi esse a repórter. Vejam só que cara oportunista. Sem conseguir internação, a obesidade vai ficando cada vez pior. Nosso desespero no momento é perder ela. Entendeu? Eu preciso viver, gente. Eu preciso ter meu casamento de volta. Eu preciso ser feliz. É um apelo pela vida. A pessoa acaba virando prisioneiro do próprio corpo. Agora são 8 horas e 8 minutos. Seguiremos até as 9 sem intervalos comerciais. Túmulos para obesos. É a novidade num cemitério aqui do Rio. Que tá em Ribeiro Feito. Reportagem de tumba de obesos logo depois da entrevista da Jordana que tá no bico do corpo. Que cara sem coração. O jazigo tem 2 metros e 60 de comprimento por 1,5 de largura. Mas acho que nem assim a mulher vai caber. Às vezes esse crime certo é sem querer. As coisas acontecem bem na hora das reportagens. Nessa estação os dias são naturalmente mais longos. E o que a gente fazia? Dava um empurrãozinho no fuso horário. Dava um empurrãozinho no fuso horário. Pra aproveitar mais a luz solar. Boa. Uau. Uau. Agora vejam só essa cena curiosa com a mumia do Boris Casoy. Com 239 pessoas a bordo, há pouco mais de um mês. Hã? Mas ué? Por que que eu vi? Fingiu que acabou o som? Ah seu safado. Então era fingimento. Olhem a desenvoltura labial dele. Nota 4,5 para atuação. Atuação. 4,5. Mas uma das coisas que mais me incomoda é quando eles conversam por limpo e ao vivo. 100% das vezes tem um atraso miserável. Um sinal que faz um ficar olhando pro outro com cara de xonga. Mas eu dei uma espiada aqui no estúdio e eles vão falar sobre bullying. Você já foi vítima de bullying? Ih, ela não tá me ouvindo. 20 anos depois. Boa noite pra você. Como é que agia essa quadrilha? Tinha aviões, helicópteros. Muito bem montada a quadrilha, né? Ah meu Deus. O repórter Solange Boulos está na Avenida Paulista e tem informações ao vivo. Solange, parece que a polícia atualizou o número de participantes, não é isso? Tivemos um probleminha aí com o sinal da Solange. Ficou no barco. Pior que esses que não sabiam que estavam no ar. São os que entram ao vivo sem perceber e acabam falando alguma bobagem. Gerando um baita do outro irmão. E é pra lá que a gente vai agora com o repórter Carol Barcelos. Essa imagem que a gente está vendo é ao vivo. Gabriel Medina em cima do pódio, recebendo o prêmio. Os aplausos das pessoas. E a gente tem lá a nossa dupla. Milton Leite, Luiz Ademar. Muito boa noite pros amigos. E eu sei que foram piores momentos e não melhores momentos. Boa noite, Milton. Eu não tô ouvindo um caralho do que eles fazem. Mas olha, comunicação está ruim. Televisão ao vivo escapa às vezes, né? Pior que falar palavrão ao vivo é falar palavrão em canal de crente. Nossa. De volta aqui com o nosso programa Bem Vindo Romero. E se você quer uma dica da sua saúde e seu bem-estar, olha a dica que a gente tem. O que você tem feito pela sua saúde e a da sua família? Com o óleo de chia, conseguimos concentrar todos os nutrientes, minerais e vitaminas pra sua alimentação. Dessa maneira, conseguimos consumir a qualidade, a quantidade, que bosta. Eu tô preocupado com... Você tá aí, gente? Então, eu vou ficar junto pra você. Que bosta. Essa vai arder no inferno. Brasileiro definitivamente não sabe se comportar na frente da TV. Cara. Principalmente quando é reportagens com o povo alto. Ei, rapaz. Como eu sou? Estou fazendo revistar as pessoas que não tem nada a ver. Caralho. Que isso? Tua boca acaba, esse microfone todinho. Bota aqui pra ver se não cai. Esse bolo é de casca de abóbora, por isso que ele é verde. Por isso que ele é verde. Assim, como é que é, América? Mostra aí. Tem faixa, tem bandeira. Cheiro, cheiro. Ai. Cara. Quem é o seu grande ídolo no basquete? Nenhum. Não? Só no futebol? Não, botebol também não gosto não. Você tá jogando por quê? Não, mas pediu. Posso usar esses preco aqui há seis minutos. Totalmente segura pra equipe, totalmente segura pro interno. E fazer o recurso. Venho aqui pra você sentir o efeito, assim, né? Não vale. Não, já caiu nem o outro. Não é, mas essa é a ideia. Nada que dez minutinhos resolva a sua situação. Dez minutos? Isso. O que importa é a minha felicidade, olha lá do meu marido. Qual que é o nome dele? Qual que é o nome do seu marido? Ah, isso daí eu vi em algum lugar. Não vou revelar. Não vou revelar. Dá um recado pra ele, né? Ah, meu Deus, eu te amo. Para ficar ao lado do namorado que está preso por tráfico de drogas. Nossa, que merda. Alguma dica pra me dar pra eu cortar essa cebola aqui sem chorar? Encher a boca de água? Ficar com a boca cheia d'água enquanto corta a cebola? É. Funciona? Não, não funciona. O que significa isso exatamente, doutor? Dá pra ficar com o tranquilo ou é que necessário a preocupação desse momento? Nós temos que ficar atentos. Nós tivemos quatro casos que já se curaram. Nós tivemos a notícia de que as pessoas que estavam internadas já se trataram. Caso da gripe, sorrindo, né? Doutor? Sim. Oi, doutor. É, tira o fone, porque senão parece que o senhor está falando em Marte. Para finalizar, vejam essa cena nojenta onde a saudosa Ana Maria Brega comeu queijo de catarro ao vivo. Uma cena de porquice e um perfeito exemplo de falta de higiene básica. Queijo que você recomendaria que a gente usasse? É, um queijo com uma maturação de até 20 dias, né? Depois de desinformado. Tá, ele não é um queijo fresco. Não, não pode ser fresquinho, porque senão não dá certo. Ela não vai fazer o que eu estou pensando, não. Ai, não. Não, não. Ai, deixa eu ver a textura aqui, ó. O queijo colonial, eu diria assim. Eu posso usar o queijo Minas? Pode. Ai, não. Ai, pegou o pano que ela usou no nariz. E daí surgiu o coronga. É que não conhece? É que não conhece? É que é mais curadinho. É a culpa da Ana Maria Braga. É que é mais curadinho. Não. Cortar um pedaço aqui pra vocês aí de casa. Deixa eu ver que queijo é parecido, porque eu não conheço esse queijo. Não. É longe pra gente. Não. Não. Não, não faz isso não. Não, não. Ai, não. Ai, não. Você quer ver tudo, né? Olha, Maria, sociedade é sociedade. Tamo junto ou não tamo? Que coisa, mano. Ai, não. Que porquê, né? Nossa. Ai, cara, na moral, que porquê dessa da última aí, cara. Putz, mano. Ai. Mano, eu gosto de queijo mina, mas esse daí me fez odiar agora. Eu ia comer um pão agora com isso, mas nem vou mais. Que doido, cara. Mano, é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos, galera. Eu espero que vocês tenham curtido o reaction do Negão. Gosto pra caramba de assistir esse canal, cara. É muito bom. Tá de parabéns aí. Eu falo de tudo. Eu vou assistir outros vídeos dele também. Espero que não dê flag. Pelo menos até agora não deu problema. Por isso que eu estou trazendo esse vídeo. Esse tipo de vídeo pra vocês, tá bom? Que antes eu tava dando flag no canal. Agora não está. Por isso que eu tô trazendo. Mas a partir do momento que eu tô dando, eu vou ter que parar de novo. Então, eu espero que não. Eu espero que não. Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu, ué. Estão olhando o quê? Se inscrevam logo aqui. Ou vocês acham que são haters o suficiente para não gostar do Negão? Querem me jogar minha faca? Exatamente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.